Nós da Luar Festas queremos desejar a todos um Natal abençoado e feliz e que a grande graça desse Natal seja o nascimento de Jesus em cada coração. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos, que tenhamos todos juntos um Natal cheio de paz e harmonia e que a maior festa da nossa vida seja o nascimento de Jesus. Desejo de todos nós da Luar Festas. E queremos também, no próximo ano de 2010, estarmos juntos com vocês na realização de suas festas, com muita alegria e com muita paz. Feliz Natal, feliz 2010!